E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos amanhã a esse vídeo. A pedido de vocês aí nos comentários, alguns de vocês que me acompanham nas redes sociais viram que eu troquei de moto e a pedido eu vou explicar o porquê e mostrar também a nova moto, como você já virou aí no título, tá? Algumas coisas me incomodavam na GZR, pra quem me conhece, pra quem me acompanha, eu faço bastantes viagens longas, de 3, 4 horas, finais de semana com quase mil quilômetros rodados e etc. GZR, pra quem acompanha, já tava bastante equipada aí para viagens, com exceção de uma bolha que ainda faltava, que eu estava prestes a colocar, mas algumas coisas me incomodavam nessas viagens de longa distância. Duas coisas me incomodavam bastante, que era o vento no peito, que isso bate no peito, e você tem que segurar mais forte no guidão, e isso aumenta a sua fadiga, o seu cansaço, aí com viagens acima de duas horas, na minha concepção, na minha experiência. Isso poderia ter sido resolvido com uma bolha, mas eu não gosto muito de colocar alguns itens que não são originais. Claro que eu coloquei baús e alguns outros, mas eu não sei, ainda não tinha encontrado uma bolha que eu realmente me sentia confortável em colocar, eu tinha medo de colocar e o vento acabar quebrando o suporte ali, já que aquilo já não foi projetado de fábrica para suportar. Mas enfim, apesar disso tudo, eu estava prestes a comprar uma bolha assim. Uma segunda coisa que me incomodava bastante era a vibração do motor. Para viagens longas, a gente às vezes anda ali a 120, 130 km por hora, em trechos de via dupla, que você tem ali mais segurança para poder andar um pouquinho mais rápido e poder superar o trecho, que às vezes é longo, de 300, 350 km. E se você fica andando devagar demais, a viagem acaba não rendendo muito. Lembrando que andar rápido demais também compromete essa mesma situação, porque a moto vai beber demais, você vai ter que parar antes no posto. Então tem sempre que ter um meio termo ali na velocidade de cruzeiro que você escolhe. Então andando ali a 120, às vezes até 110, por mais de 3 horas ou mais de 2 horas e meia pelo menos, eu descia da moto formigando, principalmente as mãos, os pés, a região da bunda também, porque vibração demais, tá? Na hora que você está pilotando, às vezes nem incomoda tanto, mas na hora que você desce da moto que você percebe aquela situação bem ruim, você fica formigando. Então isso também aumenta o cansaço e tira o conforto. Outra coisa que me incomodava bastante é o fato de acima de 110, acima de 120 km por hora, principalmente quando você está numa estrada de via simples, né? Uma rodovia simples, falta o motor, às vezes você precisa ultrapassar uma carreta de 30, 40 metros, às vezes tem duas carretas acumuladas e você precisa de um máximo de motor possível disponível para você fazer essa ultrapassagem o mais rápido que der. Então acima de 120, geralmente a moto perdia muita força e você ficava ali meio sujeito ao vento de frente que vinha, às vezes uma subida que você precisa ultrapassar nessa mesma condição numa subida, então você acaba perdendo ali elasticidade em alguns pequenos momentos que às vezes a gente precisa numa situação de viagem, de rodovia. Então esses três itens me fizeram pensar na CBX500. Eu fiz teste em várias outras motos de motor um pouco superior, como por exemplo a Versys, a BMW GS310, mas a que mais encaixou para o que eu queria, para o que eu precisava na minha concepção foi a CB500X, apesar de que muitos que me seguem aqui no canal e nas redes sociais sabem que eu gosto mesmo da Honda. Eu gosto bastante do pós-venda e isso também influencia no fato de você escolher a moto que você quer comprar. É um bom atendimento, pelo menos aqui na Honda que eu vou em Campinas, eu considero que eu sou bem atendido na maioria das vezes. Eu fiz o teste Ride na CB500X e nessas outras que eu falei, e a que mais encaixou na minha necessidade prática e também na minha potencial financeiro de compra foi a CB500X. Mas um receio que eu tive e que muitas pessoas têm, que eu observo por aí na internet, é o fato de a maioria dos proprietários que tem uma XR300 gosta de de vez em quando, ou talvez de vez em sempre, pegar um off-road, sair ali da estrada, pegar uma estrada de chão, talvez uma trilha um pouquinho mais pesada. E a gente sabe que a XR300 faz isso com maestria. E a 500X não faz isso com tanta maestria assim. No meu uso, 98% é asfalto, rodovia e centros urbanos. Então, na maior parte do tempo, eu estou na especialidade máxima da CB500X, que é rodovia principalmente, e nas cidades também ela vai muito bem no corredor, não é muito pesada a ponto de te incomodar para você manobrar e estacionar. Inclusive, eu acho ela mais confortável e útil no meio urbano do que a XR300, porque ela tem mais motor disponível e etc. Então, até o momento, já faz mais ou menos um mês, já rodei cerca de 3 mil quilômetros com ela. E a minha concepção atual é de que eu estava perdendo tempo com a XR300, que a CB500X realmente é muito melhor. Um ponto que eu acho que a CB500 perde para a XRE, obviamente, é na suspensão, nas duas, nas suspensões. Porque a CB500X tem um curso menor e ela tem uma pegada mais esportiva, mais para o asfalto. Então, no começo, eu senti uma certa dificuldade em aceitar o fato de ela ser um pouco mais dura, um pouco menos confortável. Mas, a maioria das pessoas sabem que os modelos mais novos têm regulagem de pré-carga, tanto na dianteira quanto na traseira. Então, eu fui testando ali e tal. Hoje, eu uso numa concepção meio termo, mais para o mole do que para o duro, nas suspensões. E eu atingi um nível de conforto, tanto para a rodovia e tanto para o urbano, bastante favorável na minha concepção. Então, essa questão de suspensão, eu já superei. E eu tinha receio de que toda hora ia dar fim de curso, porque, realmente, o curso da CB é bem menor. Então, até hoje, no meu uso normal, eu não senti fim de curso. Mesmo com a moto carregada, com carga nos três baús e garupa, ela vai muito bem e ainda não senti fim de curso. Então, apesar do curso ser menor, ele é bastante favorável para o seu uso normal, pelo menos no meu uso. Uma outra questão é o fato de... O consumo é muito próximo do da XRE. E isso é um negócio, assim, que faz, acho que faz muita gente comprar a CB500X, porque ele é um motor com o dobro de potência, que não vibra, quer dizer, vibra bem menos, e ele é quase o mesmo tanto em questão de eficiência. Então, comigo, aqui, no uso urbano, normal, ela tem feito 26, 26,5, num percurso rodovia, numa tocada normal ali, dentro dos limites de velocidade, ela faz ali 27, 27,8, às vezes 28,5, numa pegada mais rápida, mais agressiva, numa viagem, no último trecho que eu fiz ali, entre 130 e 120 km por hora, ela fez 23,8, entendeu? Então, ainda assim, é um consumo excelente para uma moto 500, e acho que a maioria das pessoas que já pesquisaram sobre essa moto sabem. Então, eu resolvi todos esses problemas que eu citei no começo. Vibração até 130, até 120, 130, o nível de vibração é tolerável, você desce da moto numa boa. A bolha original, na regulagem mais alta, tira completamente o vento do peito, ainda pega no meu rosto, mas aí está nos planos futuros colocar um defletor, que, segundo as minhas pesquisas, resolve esse problema. E a questão de mais motor, obviamente, se resolveu. Então, a moto tem fôlego ali até uns 150, uns 155, ela está com bastante fôlego na mão ainda, e só acima disso que ela começa a perder força de forma significativa. apesar dela ter uma elasticidade ainda até bastante ali, até 180, 170, mas que não é, pelo menos, a minha proposta de ficar andando sempre nessas velocidades muito elevadas, né? Mas só citando que a moto tem fôlego, tem força para isso, tá? Então, esses são os motivos pelos quais eu troquei das R300 pela CB500X. Eu ainda não peguei um trajeto de rua de terra, mas tem vídeo na internet de pessoas que já fizeram esse teste. Muitas pessoas aqui no Brasil e pelo mundo afora fazem pequenas alterações ali de pneu e tal, e manda bala na CB500X no off-road. Então, é uma moto que tolera, não é especialidade, mas ela acaba tolerando. Então, ali, para você que, como eu, gosta de pegar uma estrada de chão batido aí, de fazenda, de sítio, de vez em quando, subir uma montanha aí mais leve, com uma estrada de chão batido, eu acho que ela vai fazer esse serviço de forma bem, assim, satisfatória. Claro que muito menos que a XR300, mas acho que ela vai me levar no destino que eu quero sem grandes problemas, ok? E muitas outras coisas, né? Questão de preço, obviamente, ela é mais cara de se manter, mas não é muito diferente. Então, assim, até o momento eu estou bastante satisfeito. Fiquem aí com algumas imagens dela na sequência, para vocês verem como é que estão os níveis de acessórios atuais dela, que já estão muito próximos do que eu usava na XR300. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Concluindo, mais uma vez, se você tem receio de trocar a XR300 por uma CB500X, eu troquei e gostei muito. Vai na fé que eu acho que você vai gostar. Se inscreve no canal, dê um joinha positivo se você gostou. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho